No calanguinho, eu vou p*** aquela casa ali, eu vou p*** tudo que tem lá, calanguinho. Ih, Tripla, se eu fosse, você não entrava naquela casa lá, não? Ó, Tripla, eu já vou te avisar, lá tem um cachorro brabo, ó. Se ele te pegar, você vai te estraçaiar no meio. Ih, que cachorro brabo, rapaz, não tem meio de cachorro brabo, não. Eu vou entrar lá, ainda vou pegar esse cachorro, vou trazer ele junto comigo nas costas. Que cachorro, fica vendo pra você ver, ó. Então vai pra você ver. Ih, é aqui mesmo que eu vou p***a. Nossa, olha aqui uma bolsa, tem um sapinho. Ah, eu vou levar isso aqui pra mim, mas tá doido? Cachorro, isso é um macaco? Seguinte, rapaziada, eu sou o Rafa Martins e está começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Galerinha, antes de vocês assistirem esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa muito like e ativa o sininho das notificações porque o YouTube não tá notificando nossos vídeos pra vocês inscritos. E você também que não é inscrito, já se inscreve agora pra você não perder nenhum vídeo do nosso canal. E galera, o que que eu e a Débora vamos estar aprontando hoje? Débora, diz pra eles. Gente, hoje a gente vai aprontar com o Samuel. Hoje, o dia inteiro a gente gravou vídeo, né, Bé? Verdade, verdade. A gente gravou muito vídeo e aqui na nossa cidade choveu demais. O dia inteiro. E a gente cansou muito porque é cansativo gravar vídeo. Quem grava vídeo sabe que é cansativo. E o bichinho acabou dormindo sem tomar banho. Rafa, tá todo sujo. Ele deitou lá na nossa cama, no chão, né? Que a nossa cama quebrou, né, galera? Estragou e a gente tá dormindo no chão. E aí ele mexeu no celular um pouquinho e acabou dormindo. E eu vou acordar ele pra ele tomar um banho. Mas aí o Rafa teve uma ideia, gente. Excelente, hein, galera? Você acha que gastar? Eu acho que ele vai cair de costas, família. Olha, vou mostrar pra vocês. Eu e o Rafa tinha comprado isso aqui pra fazer umas trolladinhas, sabe? Isso aqui, pra quem não sabe, é uma massinha que faz... Uma maquiagem artística. Uma maquiagem artística. E a gente vai fazer aquela maquiaginha que faz aquele tanto de furinho que parece que o bicho passou e deu uma picadinha e ficou feio. A gente vai fazer no pé dele. Será que ele vai assustar quando ele acordar e ver aquele negócio feio? Porque ele fica feio, gente. Eu e o Rafa vai ver se eles conseguem fazer, né, velho? Sim, sim. Então, galera, vamos ver qual que vai ser a reação de Samuel. Espero que ele não acorda antes. Ai, não. Eu acho que ele não vai acordar, família. Porque ele tá muito cansado. Hoje o dia foi muito produtivo, né, Lela? Ele estudou, chegou da escola, gravou vídeo com nós o dia inteiro aqui em casa. E eu tenho certeza, família, que ele não vai acordar. Não, fora a gente... Mas de acordar, fazer o quê? Não, quando eu acordo cedo, pra levar ele pra escola, eu chamo ele uns 30 minutos. Eu fico chamando ele e ele não acorda. E quando ele levanta, ele levanta e volta pra cama. E na verdade, nós queríamos fazer com o Daninho. Só que o Daninho tá ali no quarto jogando. É, o Daninho tá acordado. Então, não tem como. Então, sem mais enrolação, família, vamos pra essa trollagem. A Débora agora vai estar indo lá no quarto. E vamos montar esse negócio no pezinho dele. E depois a gente chama ele pra tomar um banho. E eu vou mostrar pra ele. Vamos ver qual vai ser a reação. Gente, já deixa muito like nesse vídeo. Muito mesmo, família. Já compartilhe bastante com seus amiguinhos. E vamos ver qual vai ser a reação do Samu. E outra, né amor? Meta de like. Eu quero 2 mil likes pra esse vídeo. Se esse vídeo bater 2 mil likes, nós vamos voltar com outra trollagem mais pesada ainda, né Débora? E galera, pra bater 2 mil likes, vocês tem que compartilhar bastante com seus amigos. Compartilha. É simples. Vocês não pagam nada. Só compartilha, fechou? Vocês podem deixar aqui também nos comentários outro lado de que você quer que a gente faz com a nossa família. Porque ó, tem o Rafa pra trollar, a Camila pra trollar, tem eu, tem o Samuel, tem o Daniel e tem várias pessoas da nossa família. Tá bom? Então bora pro vídeo sem enrolação. Vamos lá pessoal, vem. Cuidado, abre a porta devagar. Gente, tomara que ele não acorde e estrega o outro lado. Eu acho que ele não vai acordar não, mãe. Ele tá cansado, tadinho. Ele tá pesado. Rita. Acende a noite. Espera, pega a voz. Pera aí. Filma ele, cara. Vamos lá. Amor? Samuel. Samuel. Rita. É, cutuca aí, mamãe. Não, não. Aí ele acorda. Tá escudo. Pega a indóide. Tá escudo. Pega a indóide. Galera, parece que ele tá num sono profundo. Vamos ver se ele vai acordar. Tomara que não. Ele tá todo sujo, ele não tomou banho. Dormiu sujo. Eu vou acordar ele pra ele tomar um banho depois. Ó. Essa aqui que é a massinha. Aí vem, galera, essa espátula aqui. Vamos ver, gente. Amor. Fica aqui. Não encosta nem. Não vai acordar. Vem. Cadê o palito? Mostra aqui, mãe. Palito, pra você furar. Olha lá, vai. Xiu. Espera. Espera. Vou pegar o palitinho. Ai, galera, como que é? Vai, vai. Xiu. Não. Não, não, não. Não, não. Vai, velho. Vai, vai, continua. Vai. Pessoal, ele sentiu a costa do nome. Ele quase acordou. Só que a gente vai continuar. Vamos ver até onde essa trollagem vai. Por que a gente vai fazer perfeita e a massinha. Depois você pega a água e passa pra ficar oleosa. Não, não poupa água. Pode sim. Não sai. Pode sim. Você pegou o palito? Peguei. Ai, gente. Tomara que deu tudo certo. E na hora que eu chamar ele, eu quero ver a reação dele. Família. Gente, eu tenho certeza que a reação dele vai ser assustadora. Gente, deixa muito like nesse vídeo, porque tá sendo difícil pra... Filma bem de pertinho, então, pra nós ver. O tamanhozão da mapa dele. O marimundo. Tadinho do menino, amor. Ai, amor, parece que isso aqui tá ruim, galera. Eu acho que não será ruim. Então, por isso que eu te falei, tem que passar um pouquinho da água. Ela ficou leuza. Se passar, a água solta. Rafa, ele tá um sono pesado. Eu acho que ele não vai acordar. É, ainda não é a razão que ele gravou o dia inteiro. Nem tomou banho, gente. Eu acho que ele só acorda se... Eu acho que ele só acorda se você escutuca ele muito forte. Será que ele não tá sentindo? Peraí, Samuel. Rafa. Guarda aí, Rafa. Mano, família, você e eu já tinham acordado. Se fizer dúvida, gente. Rafa, ele tá cansado, né? Nossa, mas é comigo. Eu já tinha acordado. Se não gostar nenhum, eu acordo na hora, fia. Na hora, pessoal. Peraí, tá mexendo. Agora fura, Rafa. Peraí, deixa eu não furar vocês por aí. Peraí. Peraí. Não, amor. Que isso? Faz um furo grande. Não, Débora. Assim tá bom. Para, não. Não, muito grande, não. Ai, meu Deus. Gente, olha aqui. Gente, nós vamos furar tudo aqui. Tendo um monte de furar, nós só tô com vocês no vídeo, beleza? Pessoal, a Débora acabou de fazer aqui, família. E parece que deu certo, mas ficou feio demais. Será que ele vai acreditar, Débora? Parece que vai sair bicho daí de dentro. Gente, eu passei um pouquinho do negocinho aqui pra ficar meio envermelhado. Que é isso aqui pra vocês verem. Não é sangue, galera, ó. É apenas um... Corante. Corante, certo? Então agora, vamos pra hora de acordar o Samuel, gente. Vamos ver. Ele tá mexendo com o sangue. Xiii. Mãe, onde que a gente ia botar a câmera? Não, não. Não, pode filmar. Pode filmar. Olha aqui. Olha aqui. O vizinho tá fazendo uma bagunça, gente, ó. Olha lá. Deixa eu filmar, galera. Posso acolhar ele? Gente. Tadinha, tá tão cansado. É agora. Não, deixa a água chamar. Vai lá. Samu? Eu vou acolhar ele. Não, não, não. Não, tem que chamar pra ele agora. Samu? Ai, vem. Ai, vai. Pera, pera. 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 Samu? Ah, deixa eu chamar ele. Não, mãe, calma. Samu, pê. Amor? Samu? Fih, eu tenho uma coisa pra te contar, amor. Ai, Rafa, meu Deus. Que que é isso? Samu, acorda. Samu? Samu? Que que? Samu? Olha aqui. Olha pro seu... Não, pera aí. Mãe. Dá licença. Fih, não assusta. Senta, olha aqui. Olha aqui pra mãe. Senta direito. Olha pra mamãe. Você dormiu, né? Tava cansado? Olha aqui pra mamãe. Mamãe, tem uma coisa pra te mostrar. Tá? Ó. Olha o que aconteceu com o seu pé. Calma. Calma, Samu. Calma. Que é isso? Calma. Calma. Isso daí, filho. Samu, calma. Não se assusta. Deixa eu te falar uma coisa, Samu. Isso daqui é uma nova doença. Não, não. Calma. Calma. Não. Débora. Débora. Não, tá muito... Não, não. Fé, eu vou te levar no médico. Calma. Calma. Olha aqui. Calma. Eu vou te levar no médico. Olha aqui, ó. E eles falaram, Samu, que essa doença aqui... Ela vai ter três dias, Débora. Não, não. Débora, vai ter que... Não, não. Espera. Calma. 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 Olha aqui, ó. Eu vou te levar no médico. Olha aqui. Calma. Calma. Ó. Ou você prefere... Depois dos três dias... Aí, Rank, você não... Não. Corta o pé e você dá o seu pra mim. Você tá doido? Ô, Débora, eu vou ter que chamar a ambulância. Não. Não, faz assim. Pera aí, Rafa. Pera aí. Calma. Deixa eu ver como que tá a situação. Eu vou ligar pro ambulância. Calma. Não. Olha aqui a situação, Rafa. Tu parece que tá... Sabe o que é, Samu? Pera aí, pera aí, Débora. Tá vendo, Samu? Você tomou... Dormiu sem tomar banho. Viu? Foi por isso. Isso aí, ó. Sabe que é isso aí? Ô, alô? Rafa, faltando buraco, Rafa? Espera, Débora. Eu tô ligando pro ambulância. Calma. Alô? Samu, olha aqui, vem aqui, respira. Eu vou levar você no médico. A mamãe vai levar você no médico, tá bom? Samu, você não tem esse bicho passando você, não? Tem coisa que mandar ambulância aqui? Sim, aham. Não. É que um bicho mordou o pé do meu filho e encheu algumas bolinhas. Não mordeu, não. E eu ouvi falar no jornal que se... A pessoa... Não. É verdade? Tá bom. Nós vai te esperar então, viu? Ah, não. Ixi, deve ser que esse falou. O quê? É 10 injeção em volta do machucado. Você toma, você gosta de injeção? Você não tem medo. 10 injeção, Samuel. Ai, meu Deus, Rafa. Não, Samuel, não. Não adianta querer correr, não. Calma. Não, você não corre. Não, 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 não. Você vai ter que ir embora. Não, 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 não. Você vai? Deixa a mamãe ver. Não, mãe. Vai aqui, gente. Vou levar ele. Nossa. A ambulância tá vindo, Débora. Você vai tomar essa injeçãozinha? Deixa eu te falar, eu só tô filmando pra você ver depois como é que é feio. Vamos. Ai, Kikin, mandou você pelo místico tomar o banho, Fih. Vamos. Ai, ai, ai. Não. Ah, não. Não, isso vai ter que ir, amor. Não vou, não. Fih, você prefere ficar com isso aí no pé? Olha lá o tanto que tá feio. Vem. Vamos contar pra ele. Vamos contar pra ele. Gente, tá escuro. Vamos, mexe com o meu. Não. Ai, meu Deus, você tá saindo. Eu tô aqui. Já tá saindo. Que nojo. Olha lá o bicho. Tá saindo, amor. Não, você vai ter que não calhar o pé. Você prefere ficar com o pé achando. Pega lá. Para de fazer lá. É mentira. É trollagem. É trollagem. É trollagem. É, não. Eu parei, caramba. É trollagem. Você acha que você se enverga? Você tá em choque, porboleza. Não, para. Ah, você estragou tudo, Zé. É trollagem. É trollagem, rapaz. Vai aqui. Eu e seu pai pegamos uma facinha. Não, para, deixa assim. E você dormindo, aí nós falamos, vamos fazer uma trollagem com o Samuel. E aí, você ficou com medo? Foi em choque. Olha lá, pessoal. O bobão ficou com medo de uma massinha. Ah, não, Samuel. É o bicho picolé. Olha lá o que aconteceu com o seu irmão, ó. Olha lá, ó. Ó, tem que tomar cuidado, que o próximo agora é você, viu? Vamos ver se tomar mais, sem escovar o beijo. Olha aqui. Olha aqui. Eu escutei lá no quarto. O próximo é você, tá bom? Não, eu escutei lá no quarto. Era massinha. Ó, pessoal, deixa aí nos comentários o que você já achou da reação do Samuel, família. Não, parou. Para, para. Pede para ele deixar like. Para. Dá like. Galera, ficou morrendo de medo, ficou em choque. Fala que é fortão, que não tem medo de nada, de injeção. Ó, o Samuel, bravo. Vocês viram, ele tem medo de injeção. Agora ri. Até agora mesmo, tava chorando lá, ó. Gracinha. Vai tomar banho, sujeirinha? Vai, agora vai pro banheiro, vai. Vai lá pro banheiro. Galera, vai, agora o Samuel vai pro banheiro tomar um banho, porque ele tá, hum, tá cheirando de azedo. Vai, 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 vai. E esse foi o vídeo, galera. Foi a trollagem de hoje. Se vocês gostou, deixa muito like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e deixe bastante de ideia de trollagem pra gente trazer pra vocês. Trollagem, amor. Muito obrigada. Fui. Trollagem.